Pô, mas quem é que é aí? Porra, quem é que é aí, mané? Doutor Nod, Mr. Gold, me inscreva aí se você é player 1 ou player 2 pra eu saber. Eu sou o Saga. Beleza. Pode começar aí. Tá aparecendo aqui, não tá? Tá tudo certo. A minha mão tá suando aqui de nervoso. Pô, dá demais, cara. Dá demais. Eu vou olhar aqui o Insta agora, Cuca. Beleza. Eu vou mandar ainda hoje a mensagem pra ela pra confirmar a data, tá ligado? Aí a gente tem a certeza aqui. Ó, é melhor de 3, hein? Melhor de 3 não, melhor de 5. Quem vê ser 3 primeiro, tá passado. Boa, esse show aí... Ih, fudeu. Boa, boa, hein? Boa, boa, hein? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Manda da Explosão Galáctica. Car... Nem fudendo, mané. Nem fudendo. Nem fudendo. Que isso? Nem fudendo. Tchau, tchau. Nem fudendo, moleque. Que isso, cara? Caralho, tá jogando demais. Agora fudei. Esse ataque dele aí é foda. Ah, não pegou a tempo. Não pegou a tempo sim. Caralho. Quase eu vou confusionar, mano. Quase. Pô, se derruba, eu acho que não levanta não, hein? Porque não tem Cosmo. Fudeu, mano. Ele não vai levantar. Caralho, não vai levantar. Puta que... Nem fudendo. Nem fudendo. Não acredito nisso, não, velho. Não acredito nisso, não, velho. Não acredito nisso. Não acredito nisso, não acredito nisso. Não acredito nisso. Melhor de sim. Tem que ver se tem três, mano. Tem que ver se tem três. Pode mudar, boneco. Pode mudar, se quiser. Pode mudar, boneco, se quiser. Se quiser voltar pro menu e mudar Você pode mudar Tu tá com o programa do passeque baixado? Aí é só tu colocar lá o O e-mail e a senha Que tu acabou de criar Aí eu te passo o meu login O meu nick, tu entra e acabou, tá ligado? Gameboy venceu Porra, jogou muito, cara Jogou muito os dois, tá ligado? Vou passar, vou passar pra tu aqui Ou melhor, coloca só assim É melhor escrever, né? Leo X Knight Eu duvido que tenha outro Leo X Knight Mas vou mandar pra tu aqui Mandei pra tu no zap Aí tu coloca aí, ó Aí tu coloca esse nick lá no passeque Só vai aparecer esse, tá ligado? Tenho certeza que não tem ninguém com esse nome Aí tu manda o convite lá Eu aceito aqui Aí a gente joga a próxima Tá ripolonski Viu o podcast ontem, Kukuka? Já que eu não lembro a minha conta Pô, tem que arrumar aí, mano Ele tá ganhando, tá 1x0 pro Mr. Gold, mano Ok, já, já eu adiciono Porque se eu mexer em alguma coisa no PC aqui Vai pausar o jogo que os caras estão pelo passeque, tá ligado? Bora, Dr. Nod Derruba ele, meu nobre Puxa 1, meu nobre Tá 1x0 pro Shun Ah, entendi a estratégia agora, Dr. Nod É, agora fodeu Agora fodeu Agora tá 1x1 Quem tá jogando O Shun é o Mr. Gold E o Saga é o Dr. Nod É isso, aqui não é 1x1 Podem botar aí revanche ou mudar o personagem Vocês decidem É, quando é ataque Big Bang aí não tem o que fazer É hit kill É, quando é ataque Big Bang aí não tem o que fazer Se o cara tiver pouca vida, eu mando dois episódios Exatamente A Saori O prêmio, mano, era pra ser, né Eu ia fazer Era pra ser no dia 1º de setembro Só que eu já ia ter tudo aquilo Adivantei pra esse domingo agora Aí domingo que vem É o Dragon Ball Builder of Kitekast 3 E no G29 Desse mês também É o Yu-Gi-Oh! É o Yu-Gi-Oh! Master Dua Esse tem compreensão? Tem, mano! Esse tem também No servidor do Limp, que é o Super Contra Pô, a galera joga muito lá Tchau! Cuidado no pessoal jogando Criar, viu? A galera tem um ranking tudo certinho assim, tá ligado? Oluio! Se não me engano vai do aço até o divino Ohhhhhhhhhhhhhhh! Tô! Tá com ogeko derrota! Oluio! Eita! Oluio! Eita! A gente vai ficar Dois a um 2x1 pro Doutor Noz agora Ah, então, como eu tava falando Acabou, tá 2x1, mano Tá 2x1 Como é o melhor de 5, ele tem que chegar a 3, tá ligado? Aí vai mais um aí Chegar a 3, acabou Se um dia tiver torneio, o DBZ é Infinity Ward E o céu da aposentadoria Pô, WZ Infinity Ward é maneiro, velho Então, como eu tava falando Aí era pra ter agora no... Já era pra ter com esse torneio do Cavaleiro Aí era pra ter do... Vai ter agora, próximo domingo, Dragon Ball E no último domingo do mês, dia 29, vai ter Yu-Gi-Oh! E a premiação, Polanski, eu ia botar 50 reais Para cada um desses torneios, tá ligado? É quem ganhasse, né, basicamente Só que teve aquelas paradas todas do PC Da larra infinita O bagulho da placa de som, ok, mano Eu tendo que investir pra pagar outra Aí a outra não funciona Aí, infelizmente, eu não conseguiria dar a premiação de dinheiro Desse mês Mas eu pretendo, até o final do ano Conseguir fazer mais um Dando a premiação, tá ligado? Porra, Goldberg, aí seria foda É Hit Kill quando... É Hit Kill quando teu HP tá muito baixo, pô Quando tá muito baixo e tu toma um Big Bang Aí é Hit Kill É isso Doutor Nod, então, está... Passado de fase Pô, foi da hora, mano Tu jogou pra caralho Eu não esperava ver tu jogando tanto assim, tá ligado? Mas tu jogou muito, cara Vou pegar aqui agora Deixa eu vir aqui Aí, ó Doutor Nod, passa Por quanto? Foi 3x1, né? 3x1 3x1 Doutor Nod Beleza, meu nobre Felipe Agora eu e tu, Felipe Vamos adiantar aqui pra depois Vão Drake Com Super Contra Aí depois é o Fabrício E o Júlia Bora lá, Felipe Eu vou te adicionar aqui agora no Pasec E a gente começa Pronto Já te adicionei, mano Só tu pedir pra conectar aí agora Foi muito bom mesmo Ué, tu resgatou aí Não tocou, mano Taca esses bug aí Toda hora Não sei porquê Pede pra conectar aí, mano Ah, esse foi Esse foi Consegui pegar minha conta Boa Aquilo não saiu Mas esse saiu, graças a Deus Vou botar aqui A Twitch não tanca muito bem o M1 Aí tu mexe no teu controle aí, mano Mexe no controle No controle Ou tu vai jogar no teclado e mouse Ou tu vai jogar no teclado e mouse Com o teclado e mouse também É um pouco mais difícil, né Mas Aí comenta aí Aí comenta aí Pra eu saber Vou colocar o meu aqui como que o número foi Agora que pegou Ai, meu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu coloquei no time out pra não ficar espaldando toda hora, tá ligado Mas depois eu tiro Isso aí é tranquilo E aí, Felipe? Vou jogar no teclado mesmo Agora daquela vez quase ganhei Boa Eu vou colocar então aqui teclado Eu acho que tá com a mesma configuração que tu colocou, tá ligado? Tá com a mesma configuração, mano Mexe Ah, eu tenho que liberar pra tu aqui o teclado Tá ligado Pronto Liberi o teclado pra você, meu nome Qual versão é essa do jogo? É a japonesa? Então, meu nome Pra você saber se o que a gente tá jogando Ele é a Dream Match A 1.9 Bota a Change Fighters Change Fighters A 1.9 do Palmeirita, mano É a mais recente que ele lançou E eu acho que ele fez baseado na versão japonesa Opa, calma aí, mano É Change Fighters É isso Foi Beleza, tô controlando aqui em cima Tu tá controlando aí embaixo Deixa eu tirar a música aqui Deixa eu tirar a música aqui É no bola, é no bola, é no bola É no bola, o cara tá vendo teclado, burro Caralho Peguei quem? Ceia, pô, perfeito Perfeito Se veio o Ceia Eu só vou jogar de Ceia agora Eu ia até o fim com o personagem que eu pegasse Peguei o Ceia, então vai ser só o Ceia agora até o final Quer dizer, se eu passar, é claro O que? Que pau? Ah tá, eu achei que ele não tinha pegado os comuns no teclado. É, o Shishima, é verdade. Morre, morre, morre! Caralho, ele tá vermelho com amarelo, pô, pô, tá misturado a cor do cabelo dele. Pô, 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 pô! Ah! 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 UUAAH! Ué? O que houve? O jogo travou? O que houve? É a primeira vez que eu vi isso acontecer cara, primeira vez, deixa eu tirar aqui rapidão Filipe, vou sair do jogo, calma aí, eu acho que não vai adiantar, mas eu vou dar um save stage, deixa eu sair pra ver se ele volta, será que ele volta de lá, vai tá bugado, vai tá bugado, pô, então vamos ter que iniciar uma nova instalação, pô mané, calma aí Filipe, já é esgotado, pra mim tá parecendo que o ai meu nobre tá esgotado, é porque dá caudal, pô, deixa eu arrumar aqui de novo, é aqui, é aqui, ah porque esse aqui tá, ué, o que que não tá, o que que não tá parecendo, tá agora foi, opa valeu Lipe, tamo junto meu nobre, valeu pelo um, mano, ai meu nobre, ai meu nobre, ai meu, ai meu nobre, olha aí ó, olha aí, valeu, valeu, valeu pelo umzinho Lipe, tamo junto mano, tem que ser comido, o peixe não trancou o metal de pele, acho que foi isso mano, acho que foi isso Eu acho, eu acho meio injusto contabilizar essa vitória mano, vai que ele tivesse acertado o botão, beleza, se ele errasse o botão eu ganhava, mas e se ele acertasse, tá ligado, não dá pra saber mano, então tá 0x0 ainda, vamos de novo Acho que as vezes buga mesmo, ai você nunca viu bugando uma pela O que é o que é o que é o que é o que é? Não! Não, não! 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 O quê? O quê? Não! O quê? O dele não buga, né? O meu buga. Não! Vamos ver se vai bugar ele mesmo. Não! O que é isso, cara? Mas agora eu sei que é triângulo. Oh, o chat está na frente. Ai, buga! Meimo, que porra é essa, cara? Ué! Que porra é essa, cara? Toda hora que eu solto o meteoro de pedras o jogo trava? Que isso, mano? Aí não, mano. Que isso, velho. Eu acho que é o Big Bang do Ceia, mano, que está dando esse problema aí. Qualquer especial do Ceia está permanecimento bloqueado. É, é o jeito, né? Deixa eu... Enfim, calma. Eu vou fazer de novo. Pra ver. Felipe, inicia uma luta comigo aí. Pra gente testar, mano. Vamos ver se esse Ceia aqui realmente está com esse problema. Se tiver, eu tento botar outro Ceia, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar o Ceia em V3. Eu vou botar o Ceia em V3. Aí eu tento soltar o ataque no Ceia em V3 pra ver se vai dar esse mesmo problema. Esse é o novo Ceia! Pode botar qualquer personagem aí, mano. Pra ver. Aí tu deixa eu soltar o Big Bang do Ceia pra ver se o Big Bang do Ceia foi banido mesmo ou... Se é aquela versão do Ceia. Tem mais de um, tem... Quatro Ceia, meu irmão. Eu acho que o mapa não tem nada a ver, não. As duas vezes eu fui no mapa aleatório, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, não, 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 não. Meu moleco favorito, não. Meu moleco favorito, não, mano. Não, 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 não. Porra, meu moleco favorito, cara. Aí não, mano. Porra. Calma aí, deixa eu... Não sei, calma aí, eu vou testar outro. Não, 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 não. Vou testar outro. Calma aí, calma aí. Eu tenho que testar outro. Vou com ele com armadura quebrada, mano. Mas pior que eu acho que não vai mudar nada, velho. Eu acho que não vai mudar nada, mano. Puta que pariu, mano. Pô, meu moleco favorito, cara. Basta comprar o original. Pode ser o Chaka? Então bota outro personagem, Felipe. Coloca outro personagem aí, tem que ver. Oh, mané. Qualquer um, pô, só pra gente testar mesmo. Pô, mano, eu não pudei jogar com o C, eu já posso sair do torneio. Não vou conseguir arrumar nada. É, pelo bicho meteoro de pedras também é proibido. Caralho, bicho meteoro de pedras. Deixa eu testar aí o Big Bang, mano. Vamos lá, hein. Pelo amor de Deus, não buga, não buga, não buga. Essa versão não buga. Eu posso jogar com esse C, então. Eu posso jogar com esse C, então. Beleza, Felipe, agora vamos jogar sério. Bota aí o teu Chaka. Pelo Chaka aí, vamos jogar na moral agora. Agora vai. Mas cada bota de cabelo branco é o... É do mangá, mano. Meu mangá ele tem cabelo branco. É agora, é agora, vamos. Aí já pensou, é o Chaka, mano. Se é bugado, eu coloco a versão 1.8, pô, mano. O problema é que eu não tenho a versão 1.8. Tem que baixar ela. Agora é pra jogar sério Aparentemente tá tudo certo Foi esse e esse aqui Vamos lá Bora É agora hein Ah não mano Não 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 Mano como é que o problema é o Chaka Como é que o problema é o Chaka Se o Chaka dá o ataque Big Bang Tá ligado E não acontece nada Meu irmão Agora travou até o emulador Travou o emulador Travou o emulador Ô Felipe Coloca então o Chaka O Silent Hill não Coloca o Chaka É Coloca o Chaka com o triângulo Pra ele vir normal Sem tá com o cabelo com o Garnet aí Deixa eu colocar Pronto Caramba Que isso cara É vai com o triângulo mano Pra ele Acho que ele vai normal Não sei Já qualquer cê tá liberado Tá liberado não né Qualquer um buga Deixa eu colocar o V3 por favor Dá-lhe triângulo Dá-lhe triângulo Com o Chaka Você vai querer com ele Bota ele aí com o triângulo Pra ver o que dá Não pode É o Pai Aioria Bora na casa de leão Ah não tem casa de leão Bora lá Bora lá Bora lá Não é porque eu tenho o mesmo signo Tá aí sim Pode ser o Wi-Fi Pô nada a ver o Wi-Fi O emulador tá travando O que eu tenho a cabeça de leão Não é porque eu tenho a cabeça de leão Não! Não! Bola! Só vem bola? Não! Não! Eu tava tão confiante que só vinha bola que minha mente já tava tomando o cara no bola, pô! Calma aí, mano! É uma porra! Pegou o meu! Aí! Peguei! Peguei! Eu o golo! Peguei! Não! Oh! Não! Não! Deus da Deus, não travou. Não, não, não! O problema era o Chaka mesmo, não era o Seiya não, mano, era o Chaka. Tem que avisar o pomerita aí desse bug, mano. Pegou meu, pegou meu! Ah, agora eu ganhei. E finalmente uma vitória honesta. Vai pra uma cagada muito grande mesmo. 1x0. O ataque ter pego o anjo do meu não fez sentido. Realmente não fez, porque o teu 2 demora um pouco mais, tá ligado? Era pro meu ter ido primeiro pra depois eu pegar, só que foi o inverso. Tá jogando? Dá uma esporrada em mim aqui também, pra ser justo. Acabou. Não, não, não. Explode! 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 É isso! É isso! Vai! Dá um... Ah, merda! Vai! Não! Ah! Vai! Vai pegar o dele. Não sei. Não pegou nem os dois. Toma. Aí. É isso. 2 a 0. E aí. Ae. Ae. E aí. 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 Tá aparecendo... Ah, tá, tem que mexer lá, por favor. Beleza, aqui já foi. Falta outro. Calma aí, falta outro. Alguém não tá me agulha, mexeu aí no controle. Mexe aí, Felipe. Fala tu mexer aí, mano. Mexe no controle.